Basta o teu olhar Pra me hipnotizar Medo de me perder Como um sonho mau Tempo que vai passar Insetas vão me guiar Que amo você Mostro a verdade Felicidade Enfim A noção Gira e volta ao mesmo lugar Procure Sei que vou encontrar O amor Que foi só de nós Nunca desanimar Tempo de acreditar Que vai cicatrizar Mesmo que seja em vão Tempo que vai passar Setas Setas vão te guiar Guiam a mim também Mostram a verdade Felicidade Cidade Enfim A noção O céu Gira e volta ao mesmo lugar Procure Sei que vou encontrar O amor Que foi só de nós O amor Que foi só de nós O amor 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 que foi só de nós Carrossel, gira e volta ao mesmo lugar O amor que foi só de nós Só de nós Carrossel, gira e volta ao mesmo lugar Só de nós Tchau 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 Tchau